Desde que o nome do Cristiano Zanin passou a ser apontado como possível sucessor do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentará nos próximos dias, várias polêmicas começaram a surgir em torno dessa indicação. O motivo? Não se deveria indicar outro ministro branco, se deveria indicar o ministro negro, a ministra mulher, um representante do público LGBTQIAP+. Outros dizem que esse critério não deve ser levado em consideração apenas pela questão do gênero, apenas pela questão de ser engajado ou não socialmente, ou apenas pela questão etno-racial. E a publicação, inclusive feita pelo humorista Gregório do Vivier nas redes sociais, gerou um certo acalentamento nessa discussão, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque como historiador preciso trazer alguns fatos históricos, e como cientista político também, alguns fatos de impacto político. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que está passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje, com essa camisa bonita aqui do Samba, eu quero falar sobre esse tema polêmico, que ainda ronda aí a indicação do possível novo ministro do STF, o Cristiano Zanin. Eu fiz um vídeo, inclusive, algumas semanas atrás, comentando uma fala do ministro Silvio Almeida, sobre a necessidade de a gente ter representatividade dentro do STF, né, porque lá é a Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, eles que analisam as leis, eles que analisam a Constituição, e na maioria absoluta dos casos, a palavra final, no que diz respeito ao entendimento legal, está na mão do STF. Então, algumas leis ali que poderiam fazer com que mais pessoas pretas acabassem indo para prisão, a falta, às vezes, de atenção em relação a políticas públicas envolvendo o público LGBTQIAP+, também seria importante ali a necessidade de ter uma pessoa que fosse oriunda desses grupos étnicos ou tribos sociais. O grande problema é que uma publicação feita pelo Gregório do Vivier nas redes sociais levantou um debate e, lamentavelmente, as pessoas que foram criticar o Gregório do Vivier por levantar um ponto específico trouxeram a mesma justificativa que trouxeram no vídeo que eu falei sobre o tema. A alegação de que o Lula não deve indicar o ministro do STF negro porque o único ministro que o Lula indicou, que seria o ministro Joaquim Barbosa, fez o que fez contra o Lula porque ele foi relator do Mensalão e depois se descobriu, sim, algumas atitudes, no mínimo, consideradas ali equivocadas por parte do ex-ministro Joaquim Barbosa. Mas, como eu já disse, eu sou historiador e cientista político, então não posso meramente trazer aqui a minha opinião sem respaldo para o que eu vou falar. Então, eu vou primeiro trazer a publicação feita pelo Gregório do Vivier nas redes sociais dele, que é essa aí, foi publicada no último dia 30 de março e dali começou essa sequência de discussões, inclusive páginas no Instagram, páginas no Facebook, portais de notícias e canais que eu respeitava muito disseram que essa narrativa de que trazer o Joaquim Barbosa como a crítica de que o Lula não deveria utilizar o critério racial para indicar alguém, não tem nada a ver com racismo. Para mim, quem falou isso ou é branco ou não entende a questão do dilema etno-racial que o Brasil vive. E para essas pessoas, eu recomendo dois livros. O livro da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista, que não está aqui, está lá na minha produtora, e o livro do professor Silvio Almeida, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, que o título é Racismo Estrutural. Porque não se pode falar de racismo meramente pela sua percepção, mas sim por uma construção histórica dos fatos que, por muitas vezes, se mostram muito diferentes daquilo que grande parte da população brasileira branca ou privilegiada não consegue enxergar. Então, antes que vocês venham criticar a minha opinião, vamos ver aqui os pontos do Gregório do Vivier, porque eu não concordo com todos os pontos que ele trouxe aqui nessa publicação. Vamos lá. Inacreditável que Lula esteja pensando em botar mais um homem branco no STF. Para piorar, um lobista rico vaselina não aprenderam nada com o Dias Toffoli. Surreal estarem citando o Joaquim Barbosa contra a ideia de um juiz negro. Argumento mais racista é impossível. Zaninha está hoje defendendo americanas. Acha mesmo que daqui a um mês, por exemplo, vai ter isenção para julgar a empresa para citar apenas um conflito possível. E aqui eu preciso trazer dois pontos que eu discordo do Gregório do Vivier. O primeiro é que sim, o Zaninha tem direito de defender americanas ou qualquer outra empresa. Tem direito até de defender um bolsonarista se ele quiser. Porque como defensor da operação do direito, como defensor da lei, a gente precisa respeitar princípios estabelecidos na nossa Constituição, no próprio Código da Judicância e também no que determina ali os 30 artigos dos direitos humanos que falam que todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa e também um juiz imparcial para poder julgar caso A, caso B ou qualquer outro caso. Então, assim como o Zaninha tem direito de sim ser advogado hoje da Americanas, independente de eu achar isso moral ou imoral, como operador do direito, eu digo que ele tem sim o direito de advogar para as americanas, o Cacai, que também é uma figura ligada ao Lula, está neste momento advogando para a Jovem Pan contra o Sleep Giants Brasil. Eu concordo com isso? Não. Mas ele está ultrapassando algum limite étnico, algum limite legal? Não. Ele está exercendo a atividade da advocacia, que é um direito dele e é um direito também da Jovem Pan e de qualquer outra empresa buscar os advogados que eles achem melhores para poder lhes defender. Dito isso, eu acho que não tem problema nenhum o Cacai advogar para a Jovem Pan, mesmo que eu discorde disso, o Zaninha advogar para a Americanas, mesmo que eu discorde disso, porque eles estão fazendo o valeu que determina a lei. Sobre a questão de o Zaninha poder ou não poder julgar o caso da Americanas quando chegar lá o STF, é bem simples. O Zaninha vai declarar suspeição ou precisará declarar suspeição. Caso ele não declare suspeição para poder analisar esse caso, aí sim a gente vai poder fazer uma crítica muito severa a ele, porque se ele foi advogado de uma empresa e depois um caso envolvendo a empresa chega de novo para ele dar um voto tão importante como o voto no STF, por exemplo, ele tende a se declarar suspeito sim. Primeiro ponto. Segundo ponto são as críticas relacionadas ao Joaquim Barbosa, que eu preciso concordar com o Gregório do Vivier, porque quando eu fiz um vídeo falando sobre a necessidade de sim indicar um ministro negro, mesmo que fosse homem ou mulher, eu disse que eu preferiria uma ministra mulher e que se não fosse agora na indicação que o Lula provavelmente fará do Zaninha, que seja na próxima. Muita gente veio trazer o mesmo argumento de que ah, o Lula não deveria indicar um ministro baseado no critério racial, porque o único ministro negro que o Lula indicou fez o que fez. E aí eu decidi como historiador trazer aqui um histórico, né, sobre tudo o que aconteceu envolvendo ali o ministro, a época, né, o ministro Joaquim Barbosa, que por incrível que pareça, inclusive, foi um dos poucos ministros também a se declarar contra o impeachment da Dilma, a declarar voto no Lula no primeiro turno, voto no Lula no segundo turno, a declarar também voto no Haddad, tá, no primeiro turno em 2018, voto no Haddad no segundo turno em 2018, diferente de muitos ministros aí que ou se calaram ou depois declararam voto no Bolsonaro, como aconteceu, inclusive, com o caso do ministro Marco Aurélio Mello. Mas vamos aqui... Vamos aqui pra esse primeiro caso, até bati a mão aqui no mute, pra esse primeiro caso aqui envolvendo a informação da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa se aposentou no meio, praticamente, de 2014. Ele, inclusive, pediu a aposentadoria antes da compulsoriedade necessária pra o funcionário público poder pedir a aposentadoria obrigatória. Ele pediu a aposentadoria dele ali antes de chegar aos 70 anos. Aqui tem um histórico, né, indicação que foi feita pelo Lula em 2003. Em 2005, ele foi relator do Mensalão. Em 2009, teve algumas discussões severas ali com o Gilmar Mendes. E dali pra frente foram outras situações envolvendo o ministro Joaquim Barbosa. E ele acabou pedindo ali a aposentadoria do cargo de ministro do STF no dia 1º de julho de 2014. Por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Porque quando a gente vem aqui no site do Ministério Público Federal pra ver quando começou a Operação Lava Jato, que diferente do que muita gente citou no caso do ministro Joaquim Barbosa, não foi o Mensalão que causou essa devassidão toda em relação à suposta corrupção do PT, do Lula, da Dilma, da esquerda, mas sim a midificação que se fez em torno do caso envolvendo a Operação Lava Jato, já que de 2014 pra cá, as redes sociais tinham impacto muito grande, além da ajuda que a própria mídia deu a essa operação. Então lá no dia 17 de março de 2014, aconteceu a primeira fase do que a gente conheceria ali como Operação Lava Jato, que até 2019 ou 2021, não me recordo bem agora, mas esse site vai ter também, já está na 79ª etapa. Eu tenho um projeto mais à frente que eu vou fazer, e eu conto mais detalhes pra vocês sobre isso. E o que é que eu tenho a trazer pra vocês em relação a essa situação toda envolvendo o ministro Joaquim Barbosa? Porque o Teori Zavascki, que lamentavelmente morreu em um acidente aéreo em 2017, ele é visto como um deus por parte da esquerda, por ter feito críticas, por exemplo, à maneira como o Moro e figuras do Ministério Público de Curitiba atuavam à frente da Operação Lava Jato. Só que foi o próprio ministro Teori Zavascki, por exemplo, que permitiu que a Operação Lava Jato, como vocês vão ver aqui, fizesse ali um processo de investigação de políticos apontados em supostos atos de corrupção. Tá aqui, Zavascki autoriza investigação contra 47 políticos e dois supostos operadores do esquema envolvendo ali a Lava Jato. E aqui tem outra decisão também, tomada aqui, publicada também no G1, no dia 6 de março de 2015. Vem aqui também o ministro Zavascki que depois critica o Sérgio Moro e a Lava Jato por conta da situação que mantém ali, por exemplo, o Moro e o Dalayol articulando. A gente descobriu isso depois, publicamente, nos bastidores. E o Teori Zavascki criticou, por exemplo, à época, a espetacularização que a Força-Tarefa da Lava Jato tinha feito ao divulgar o suposto esquema de corrupção comandado pelo Lula. A crítica que envolvia ali as falas do ministro Teori Zavascki estava em torno do seguinte, de que ele disse que os membros da Força-Tarefa da Lava Jato apresentaram a informação naquele PowerPoint que não era objeto da investigação. Olha o que diz aqui a informação trazida pelo ministro na época. Para a teori, os procuradores da Lava Jato deram a entender que estariam investigando a organização criminosa por trás do esquema de corrupção da Petrobras, o que não consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público. Abre aspas. Nós todos tivemos a oportunidade de verificar há poucos dias um espetáculo midiático muito forte, divulgação que se fez lá em Curitiba. Não com a participação do juiz, mas com o Ministério Público, da Polícia Federal, se deu notícia sobre a organização criminosa, colocando o presidente Lula como líder dessa organização criminosa, dando a impressão, sim, de que estaria investigando essa organização criminosa em Curitiba, comentou o ministro. E aí ele destacou que aquilo que o objeto estava sendo apresentado ali não foi objeto da denúncia. E aí o que acontece? A gente precisa trazer aqui para outros pontos, porque são várias informações que eu preciso trazer para vocês aqui, só para a gente chegar na linha cronológica, de que a argumentação por trás, por exemplo, da cor do magistrado, dizendo que a indicação do Joaquim Barbosa mostrou, por exemplo, que não se deve levar isso em critério da cor à frente. É um absurdo por isso ou por aquilo e por qualquer outra hipótese que vocês queiram trazer por aí. É uma hipótese, sim, que tem entendimento preconceituoso, porque olha o que aconteceu aqui na situação envolvendo o caso lá do vazamento dos áudios do Sérgio Moura. O Zavascki foi lá também e anulou os áudios ali, né, que criticou o Moura por ter vazado aqueles supostos áudios ali do diálogo entre Lula e Dilma, porque não tinha ilegalidade do que estava sendo tratado ali. E o Moura não poderia ter, por exemplo, gravado aquilo, a gente já sabe. Depois o Zavascki foi e anulou a escuta também, porque não se tinha legalidade para isso. Mas dali pra frente, meus amigos, todos os ministros do STF estavam sempre, de uma maneira ou de outra, ajudando em tese a Lava Jato. Tá? Olha aqui, por exemplo, essa informação trazida aqui, ó, em relação à ministra Carmen Lúcia na página da Mônica Bergamo, depois que vazou ali as informações da Vaza Jato. Carmen Lúcia mandou a decisão judicial de soltar Lula ser descumprida, diz Delton Dallaiol, em diálogos da Lava Jato. É claro que ela tem direito ali à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, mas a gente tá trazendo os fatos aqui, ó. O ministro, o STF também negou a soltura do Lula em 2018, no final do ano, sem que seguia ali, por exemplo, o mesmo critério que tinha seguido o ministro Marco Aurélio Melo, que tinha soltado uma pessoa e a defesa do Lula foi e falou, ó, já que tem agora aí um precedente pra soltar alguém preso em segunda instância, né, condenado em segunda instância, a gente quer pedir que seja solto ali, por exemplo, o ministro Lula, o presidente Lula. E na época não se aceitou essa soltura. Outro fator que a gente precisa trazer aqui também, por exemplo, envolvendo os ministros do STF, é que na época do impeachment da Dilma, por oito votos a dois, o STF decidiu que não tinha ilegalidade nos processos que foram apontados ali contra a Dilma e que ela não tava tendo cesseado seu direito de defesa. Apesar de serem onze ministros da Suprema Corte Federal, o ministro, é, teoria, é, ministro Dias Toffoli no dia não estava presente. E sabe só quem votou favorável a Dilma, Rousseff? Apenas os ministros Lewandowski e o ministro Marco Aurélio Melo. Detalhe, o Zavascki não tinha votado favorável ao governo Dilma pra que não se desse procedimento ao impeachment. Só o Lewandowski e o Marco Aurélio Melo, que depois, inclusive, declararia voto em Jair Messias Bolsonaro. Agora, sabe quem foi que criticou o impeachment da Dilma? Olha aqui quem criticou o impeachment da Dilma. Joaquim Barbosa critica impeachment e diz que Temer não tem legitimidade. Barbosa chama impeachment de tabajara e discurso de Temer patético. E em outro trecho aqui, por exemplo, ele também critica aqui as publicações daqueles áudios que mostravam o Romero Jucá conversando com o Sérgio Machado, dizendo que deveria ser feito um acordo com o Michel, com o STF, com tudo. E aí o ministro Joaquim Barbosa tinha postado. Bem que eu avisei. Bem, eu avisei. Ele tinha dito que essa história de impeachment tinha uma coisa por trás. A gente sabe que o ministro Dias Toffoli... Teoriza Vaz, que perdão aqui as confusões, tá, gente? Eu sou disléxico. Ele morreu em 2017. O STF foi lá, teve um ministro substituto, que foi o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu queria também lembrar pra vocês que o Fux proibiu a entrevista do Lula lá à Folha de São Paulo em 2018. Tinha motivo legal pra isso? Não. Mas ele decidiu suspender a decisão. Tanto que tem até aqui a informação que tá trazida aqui, ó, de alguns advogados dizendo o seguinte, ó. Que não é o caso do Lula em específico, mas trazendo jurisprudência para explicação de que não se pode interromper, por exemplo, ou impedir que os presos falem, porque na Lei de Execução Penal, a LEP, lá no artigo 41, inciso 15, diz que ele pode manter comunicação com o mundo externo. E esse mundo externo, esse contato, poderia, por exemplo, também incluir ali as entrevistas. Olha o que diz aqui a LEP no artigo 41, inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, de leitura de outros meios e de informação que não comprometa a moral e os bons costumes. E muita gente aqui ainda defende, de alguma maneira, outros ministros do STF. Esquece, por exemplo, disso aqui também que aconteceu envolvendo o ministro Gilmar Mendes, que decidiu ali suspender a nomeação do Lula pra Casa Civil, porque a gente sabe o que aconteceu naquela época toda da Lava Jato, onde a Lava Jato ali, falava da Lava Jato, falava supostamente de combate à corrupção. A gente viu também, inclusive, que a ministra Rosa Weber não quis abraçar ali a ideia de soltar o presidente Lula ou de permitir um habeas corpus ali antecipado ao Lula em um período, né, pra que o Lula não fosse preso. Ela disse que era contrária à prisão em segunda instância, mas a questão que se mostrava ali não era favorável pra ela poder decidir, favorável ao habeas corpus do Lula pra não parecer que tava decidindo em favor do Lula quando ela queria, na verdade, que o entendimento fosse ampliado. E aí quem é que poderia fazer isso, Carlito? Quem poderia levar essa discussão para o plenário do STF? A ministra Carmen Lúcia, que era presidente do STF na época, que era contrária à soltura do Lula e contrária à soltura de membros, pessoas condenadas ali em segunda instância. Inclusive ela, depois do empate que se deu ali em relação a soltar ou não soltar o Lula e outras figuras que estavam presas em segunda instância, ela que desempatou, por exemplo, mantendo ali a decisão de deixar preso pessoas que estavam condenadas em segunda instância. E aí eu preciso trazer pra vocês, pra finalizar essa questão aqui, o seguinte, tá? A Lindora Araújo, que é essa senhora aqui, ó, não sei se vai ter a imagem dela aqui, mas ela é branca, tá? A Lindora Araújo, que é procuradora-geral da República, ela é vice-procuradora-geral da República, vice-PGR. Olha o que ela disse. Um grupo de advogados entrou com um pedido pra que se reconhecesse em um caso específico que o indivíduo foi preso, não por ser traficante de drogas, mas sim porque tinha racismo envolvido ali na abordagem da polícia, já que aquele caso, especificamente, a quantidade de drogas que estava com a pessoa era muito pouca e não dava pra ele considerar aquilo como tráfico de drogas. Eu até fiz um vídeo já mostrando essa questão aqui, que fala sobre a lei de drogas, mostrando que a lei de drogas é muito frágil, inclusive coloca-se as pessoas pretas, pobres e periféricas no alvo da justiça, porque é o magistrado que decide, baseado em critérios sociais, o local de onde a pessoa foi apreendida, o histórico dela, se aquela quantidade de drogas que foi apreendida é pra consumo ou para tráfico, já que não tem na lei de drogas dizendo a quantidade mínima ou máxima considerada ali pro indivíduo estar aportando pra que ele seja considerado um traficante de drogas. E aí ela disse o seguinte aqui, ó, se eu entender que é racismo, vai ter que soltar todos os presos de tráfico, diz a vice-PGR da Lindora Araújo, dizendo que no outro dia que ela decidisse isso, todo mundo que estava preso por tráfico iria ali alegar que foi preso por racismo. Deixa eu só trazer aqui pra vocês a fala dela na íntegra, pra vocês entenderem a gravidade do que ela trouxe. O STF não pode transformar crime de tráfico em racismo. Se entender que é racismo, vai ter que soltar todos os presos de tráfico. Ou seja, todo traficante é preto? É isso que a Lindora Araújo tá querendo dizer? Todo traficante é negro, né, que é preto ou pardo? Então, assim, a fala de que se precisa de representatividade no STF é, sim, necessária. Agora, se o Lula quer indicar o Zanin porque ele confia no Zanin, é um direito dele. Mas nós, que somos população preta e parda, também temos o direito de exigir que em algum momento o Lula volte de novo a indicar o ministro ou ministra para o STF, que seja negro ou negra, porque a gente precisa, sim, dessa representatividade, porque a gente sabe que as pessoas no Brasil que são presas, em sua maioria, por isso que o sistema prisional brasileiro tá com um tom cheio de gente hoje, é preso por portar pequenas quantidades de drogas e por ser preto ou periférico, são apontados como traficantes de drogas, como a gente viu, inclusive, na própria interpretação da Lindora Araújo, que diz que se o crime de tráfico de drogas no Brasil passar a ser crime de racismo, todo traficante vai pedir para ser solto. Por quê? Porque ela tem entendimento que no Brasil todo traficante é preto ou é pardo, né, porque é negro. Então, assim, volto a dizer, a gente precisa amadurecer em relação a algumas pautas, porque, sim, o Lula tem direito de indicar o Zanin, e, sim, o Lula confia no Zanin, talvez é que seja o critério que ele esteja utilizando nesse momento para indicar o Zanin para essa vaga. Mas eu acabei de mostrar para vocês aqui, por exemplo, em materiais cronológicos, que, diferente do que muita gente fala sobre o caso do ministro Joaquim Barbosa, todas as posturas que ele teve depois ali foi de se posicionar, por exemplo, do lado da esquerda. Não se omitiu em 2018, quando declarou voto em Haddad. Não se omitiu agora em 2022, quando declarou voto em Lula. Não se omitiu quando viu ali o impeachment contra a Dilma sendo articulado e claramente era um golpe. E praticamente todos os ministros que hoje estão dentro do STF simpatizaram com o impeachment da Dilma, com exceção do Lewandowski e do Marco Aurélio Mello, que, apesar de não ter simpatizado com o impeachment da Dilma, declarou voto no Bolsonaro porque disse que não votaria em condenado por crimes contra a administração pública. Segundo ele, o Lula tem condenação contra a administração pública. Quando a gente sabe que é mentira, porque o processo do Lula, lá em que o Moro condenou o Lula, foi anulado por parcialidade do Moro. O Moro foi suspeito e entendeu a justiça. Então é que a gente precisa ampliar um pouco mais essa discussão, porque as justificativas, e aqui vai resposta para alguns canais que falaram que ah, dizer e citar o Joaquim Barbosa como critério não é racismo. É racismo sim. Por que não citaram, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes? Por que não citaram o ministro Fux? Que a gente só lembrar que nos diálogos lá da Vaza Jato, né, o Moro disse que Fux, ele confiava. Também teve a proibição do Fux ali de conceder entrevista, de permitir que o Lula desse entrevista à Folha de São Paulo. Por que não se criticou a ministra Rosa Weber, que apesar de ser contrária à prisão em segunda instância, não decidiu conceder o habeas corpus preventivo para o Lula, depois também não decidiu aceitar o habeas corpus para que o Lula fosse solto. Então, assim, a gente precisa ter critérios objetivos. Não é meramente opinativo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, para que vocês entendam por que que se está trazendo o nome do Joaquim Barbosa e por que que se está defendendo o nome do Zanin ali, inclusive na própria mídia, até mesmo a mídia de esquerda. Essa tese de que o Joaquim Barbosa foi o único ministro negro indicado e não se deve levar esse critério porque ele fez merda, como algumas pessoas estão falando, é um critério que está sendo trabalhado para dar validade ao nome do Zanin. E isso é o que está errado. Porque a gente tem, com frequência, né, até porque a gente precisa lembrar que o primeiro ministro negro do STF foi o Joaquim Barbosa, a gente tem uma infinidade de decisões esquisitas, canalhas, que prejudicaram a democracia brasileira, que prejudicaram a classe pobre no Brasil, que partiram de interpretações do STF que não foram de ministros negros. Então, acho sim que deve ter representatividade. Mas entendo também que o Lula deve, nesse momento, indicar quem ele acha que deva ser indicado. Eu respeito a decisão dele. Eu posso não concordar, mas eu respeito. E espero que vocês, depois de ver tudo isso que a gente trouxe aqui, de virem tudo isso que a gente trouxe aqui, que vocês entendam que a argumentação de que não se deve levar o critério racial em conta porque o ministro Joaquim Barbosa foi indicado e fez o que fez, é racista, sim. Porque a gente tem ali histórico de outros ministros que fizeram muito pior que ele e que, inclusive, hoje, alguns são até endeusados pela esquerda porque mudaram de opinião. Mas o Joaquim Barbosa, mesmo sendo contra o impeachment da Dilma, declarando o voto no Haddad, declarando o voto no Lula, criticando o Bolsonaro, ele não pode ser perdoado, né? Esse é o critério. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Lembrem vocês que eu não estou aqui buscando aprovação de ninguém, tá, gente? Eu volto a dizer que a gente precisa aprender a ter um debate democrático. Eu respeito a decisão do presidente Lula de indicar, possivelmente, o Zanin, mas eu não preciso necessariamente concordar. Agora, eu não posso trazer um argumento chucro ou racista para questionar a indicação dele. Eu acho que deve ter representatividade. Esse é o campo que eu defendo. Ele acha que tem que ter confiança e proximidade. O problema é dele. A escolha é dele. Mas alegar que o Joaquim Barbosa foi isso, foi aquilo, é algo que, lamentavelmente, não deveria acontecer, ainda mais no nosso campo. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como esse vídeo ficou grande também, vai ser o nosso único vídeo de hoje. No mais, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até o nosso próximo vídeo.